Gente, a casa tá limpa, vamos ver a casa. Gente, olha só essa sala. Tudo brilhando, a TV. Olha esse piso. Esse piso é bem bom de limpar, né, Nilza? É ótimo. Olha a perfeição desses vidros. Muito vidro, gente. O brilho dessa mesa, o brilho desse piso. Cozinha, tudo brilhando. E daqui 15 dias, como é que vai estar esse apartamento, Nilza? Vai estar limpinho, né? Tá limpinho. Vai estar limpinho, né? Olha o tamanho desse banheiro, gente. Azulejo brilhando. Não, muito bom, né? E a gente fez a maior parte da limpeza. Um detergente. Aqui tem mais uma suíte. O brilho desse chão. Encontrar tudo assim, ó. Viu? A gente tem tempo pra caramba. O outro, né? Gente, fim da faxina. E aí, Nilza, rendeu sua faxina hoje? Rendeu. Rendeu, né? Rendeu bastante. Em dois? E eu peguei junto contigo, né? Foi. Não fiquei só no celular, não. Não, trabalhou também. Ai, que bom. E assim, Nilza, faz tempo que você começou a fazer faxina? Tem dois anos. Ah, dois anos. E quando você começou, assim, qual que era a sua visão sobre ser diarista? Pra ser bem sincera, não era boa, não. Por quê? Eu era preconceituosa também. Eu não me sentia bem fazendo faxina. Entendi. Você meio que fazia, mas também não aceitava. Mas o seu preconceito era o quê? Por ser uma profissão de gente desqualificada, né? De uma pessoa que não... De já ser vista de outra forma também. Ah, entendi. E também a questão de como a sociedade estaria te vendo sabendo que você faz faxina. E isso dificultava você se profissionalizar, se impor? Nessa parte, não. Porque ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu ficava revoltada por as pessoas me ver de uma forma que eu não queria que me vissem. Aí foi aí que eu comecei a procurar mais e descobri você também. Ah, é? Como é que foi, então? Tipo, você falou, não, peraí. A galera tem que me ver da forma que eu sou. Então você tinha uma certa vergonha por conta da sociedade, como eles iriam estar te vendo. Só que você não seria daquela forma. Não. Como que você se vê? Ah, eu me vejo como uma pessoa empreendedora. Eu me vejo como uma pessoa que está fazendo porque quer trabalhar, porque quer ser... Particularmente porque eu quero ser dona de mim. Exato. E poder cuidar melhor dos meus filhos. Ter tempo, né? Para cuidar das crianças. É por isso que eu fui para essa área. Ah, que legal. E aí, então, para buscar esse valor, esse reconhecimento, você começou a pesquisar na internet? Como... Como que você procurou? O que você... Tipo, a primeira coisa que você jogou no Google. Primeira coisa que eu joguei no Google foi como ser uma boa diarista. Aí apareceu um monte de coisa. A primeira coisa que eu achei foi os aplicativos. Como eu te falei. Nossa, ótimo, né? Ótimo parâmetro. Trabalhei por uns aplicativos. Aí depois saí do aplicativo e comecei por mim mesmo. E qual foi a sua experiência trabalhando por aplicativo? Eu gostei porque sempre tinha serviço. Só que muito longe de onde eu moro. Entendi. Sabe? E às vezes não compensava muito pelo que pagava. Não podia tirar a condução. Entendi. Ficava com base em nada. Aí no caso, por isso que me fez sair também. E por causa da pandemia. Você achou bom, por um lado, porque tinha serviço, né? Mas por outro, a questão da valorização perante a remuneração não compensava. Porque eles te repassavam pouco e você ainda tinha que tirar desse pouco o dinheiro da passagem. Da passagem. É, e não estava compensando muito. Tinha até briga em casa. Como assim, gente? Briga em casa? Por que briga em casa? Porque meu marido lá achava que não vale a pena. Entendi. Eu saí de Hermenina para outro lugar, às vezes pegar mais de uma condução. Pegar mais de uma condução? É, e ele falava, faz as contas. Vê se você está ganhando alguma coisa. E aí quando você chegava em casa, você chegava o quê? Por quantos reais? Tirando a passagem? Tirando a passagem? É, sim. Se era uma diária de oito horas, eu pegava o quê? Cento e vinte e oito, né? Eu ficava com cem reais. Às vezes até menos, né? Nossa. É. Caro assim a condução. Quatro e oitenta. Às vezes você pega, quando tem a integração, beleza. Mas quando não tem, são duas. Então é quatro e oitenta, mais quatro e oitenta para ir. Duas de quatro e oitenta para ir, duas de quatro e oitenta para voltar. É, e quando eu pegava um Guarulhos porque eu achava perto, só que esse perto se tornava longe, porque as conduções de lá é mais caras. É mais caras ainda. Aí era aquela frustração, né? E o aplicativo, quanto ele cobrava para o cliente? Eu fazendo um... Eu sou curiosa, né? Uma sondagem, né? Eu fiz... É... As faxinas saem de cento e oitenta, duzentos, e uma faxina pesada mesmo chega a trezentos e pouco, a cem uns reais, dependendo da faxina que você faz. E essa pessoa que fazia a faxina no valor de trezentos reais era você? Duzentos e cinquenta? É. E aí, você recebia quanto? O máximo de oito horas, cento e quinta. Então, peraí, o aplicativo... Cento e vinte e oito, né? O aplicativo, ele te dá o serviço, né? Mas ele te agencia por duzentos, duzentos e cinquenta, trezentos. Mas o que fica para você é menos da metade? Bem menos. Bem menos. E aí, você viu que eu não estava compensando. Aí, foi quando eu parei e pensei que nem você, né? Meu, esse trabalho que a pessoa está pagando um pouco mais caro, aí eu estou prestando, né? Então, eu posso dar um jeito de... Sim, de conquistar, né? De conquistar também, a mesma coisa. A mesma coisa. Foi aí que eu também pensei em fazer o Santa Faxina, mas é como eu estou te falando. Eu não quero explorar ninguém, eu acho que dá um bagulho justo, que eu também não tiro muito. Sim. Mas é uma forma das pessoas também ter uma renda e mudar o pensamento, né? O fato de você mudar o pensamento também, saber vender um trabalho, um bom trabalho, né? E aí, você começou a fazer faxina, aí você começou a buscar por onde se profissionalizar. Você falou que a primeira coisa que você procurou foi como fazer uma boa... Diarista. Diarista. Aí, encontrei... Aí, você viu os aplicativos... Aí, você viu os aplicativos... Aí, você continuou procurando. Ah, depois você digitou no YouTube. Foi. Aí, lá na sala da minha mãe. Na sala da sua mãe? Como é que foi essa hora? Aí, eu estava lá procurando, aí eu vi... Aí, eu vi um diarista, porque tinha... Mas, o que você procurou lá no YouTube? O que você escreveu? Eu escrevi diarista. Só diarista? Só. É, faxina. Como fazer faxina. Ah, você escreveu como fazer faxina. Aí, apareceu um monte. Aí, eu vi o seu, que estava de limpar a geladeira. Aí, eu coloquei, fiquei lá. E, até o meu irmão falou, o que você está vendo aí, Di? Aí, que ele me chamou de dia, sabe? Ah, o rapaz, eu tenho um diário. Aí, depois, eu gostei. Cheguei em casa, fui buscar mais. Aí, eu comecei a ver. Aí, veio todos os seus vídeos. Aí, um diarista, comecei a editar. Um diarista, aí, veio todos os seus vídeos mais antigos. Aí, eu comecei. Tive que fazer que nem... Que nem série. Netflix. Foi maratonando. Assisti um monte. E, você, por quê? A gente vai aprendendo técnicas, né? E, é dessa forma, também, que eu passo para as meninas que estão comigo. Sim. Quem dá valor mesmo de papo, assistir e segue, faz um bom trabalho. Sim. Aí, há um Flix, também. Ah, você cadastrou? Cadastrei. Ai, que massa. Você tem que acompanhar. Mas, e, assim, que nem eu falo para as meninas que estão comigo, né? A Cristiane é maravilhosa. Aham. Para fazer propaganda. Pode fazer. Pode fazer. A Daniela é muito boa. A Cláudia. E tudo segue um diarista. Todo mundo maratonando os vídeos. Que eu mando para elas assistir para poder aprender. Sim. Se quer ganhar dinheiro nessa área. Sim. É. E você sabe como que surgiu o canal no diarista? Fazendo essa mesma busca que você fez e não achando nada. Eu fiz essa mesma busca que você fez, né? Tipo, como ser mais rápido na faxina. Como fazer uma faxina de qualidade. Ainda bem que eu achei você. E eu não achava nada. Eu só achava dica caseirinha. Sabe? Uma misturinha daqui. Uma dica dali. E quando eu levava essas dicas para as faxinas, tipo, não rendia. Entendeu? Eu falei, cara, não está batendo. O que o YouTube está me ensinando com o que eu estou levando para casa o meu cliente enquanto prestador de serviço. E vai tomando mais tempo, né? E toma mais tempo. Toma muito tempo, né? Porque eram dicas, no YouTube tem bastante essas dicas, mas é mais para quem é dona de casa. É. Não tem voltado para a prestação de serviço de limpeza. E aí eu fui aprendendo na Lida mesmo. E eu falei, cara, agora eu vou fazer um canal colocando esse conteúdo que não existe. Que é para otimizar tempo, que é para economizar produto, visando ser um profissional de limpeza. E eu fico feliz que tem te ajudado. Ajudou muito. Eu fico feliz por ter achado, tipo, eu acho que é uma causa muito importante e que só tem a agregar, gente, né? É que nem eu falo. Ontem eu assisti a live de vocês e eu vi a mim falando sobre isso. Que as pessoas, a forma que as pessoas olham a gente e a gente somos prestador de serviço, a gente tem que se valorizar, né? E é isso, eu acho que essa voz tem que crescer e vai crescer, né? Sim, sim. É o que eu trouxe para poder a gente se valorizar e prestar um bom serviço. E ser visto de outra forma, de uma forma melhor, porque estamos visto hoje. Exatamente. Então, porque a visão que tem em cima de quem faz faxina é justamente de uma pessoa que deu errado na vida. É. A visão que tem em cima é essa, tipo, claro. Ou que não entende de outra coisa. Que não sabe ler, que não sabe escrever, que é desqualificado e tal. Mas aí que tá. A pessoa, ela quer se qualificar. Não, eu quero me qualificar. Aí ela vai procurar, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tipo, o governo, o Estado, os institutos, as instituições, até o momento, né? Não fez alguma coisa para qualificar de verdade. A única coisa que existe são os aplicativos. Os aplicativos não qualificam e não valorizam. Eles só exploram as pessoas. E isso não faz o trabalho melhorar. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, é justamente para dar a informação, para ensinar e junto com isso, fazer a pessoa olhar o que ela realmente é. Que é uma prestadora de serviço. Não é desqualificado, não é menor que ninguém. É uma prestação de serviço. Assim como a sua cabeleireira. Você vai cortar cabelo? Eu corto, né? Então, que era o quê? A prestadora de serviço. Aí se você chegar lá para cortar o cabelo, você chegar lá na sua cabeleireira e fala como é o nome dela. Você tem alguma assim, queridinha ou não? Ah, eu tenho uma que eu gosto muito, a Ana. A Ana. Você vai chegar lá na Ana e você fala, Ana, eu quero fazer as contas. Você agenda antes, não agenda com a Ana antes? Você agenda com ela, né? E você combina o que vai ser feito e ela já te fala o preço. É. Beleza? Então, tipo, quanto que é um corte de cabelo com a Ana? Nossa, a Ana é de... Trinta reais. Trinta reais. Aí você chega lá, você ajuntou o seu corte com a Ana, trinta reais. Aí, de repente, você fala, Ana, tem como você fazer umas luzes também? O que a Ana vai te falar? Não, não a gente interessa com ela para fazer luzes ou para cortar, né? Tá, mas se você insistir com ela, ela vai fazer, será? Pelos mesmos trinta reais? Não, ela vai ter que cobrar mais. Ela vai cobrar mais? Ela vai cobrar mais quanto, será? Aí eu estou por fora quando eu faço luzes, mas é carinho, né? É carinho, né? Ou seja, a Ana, ela se valorizou? Tipo, não, eu combinei com você, corte. E ela é uma cabeleireira bem valorizada mesmo. Ela vai falar, não, ô Nilda, eu combinei com você, corte. E a gente agendou o corte e vai ser só o corte. Entendeu? Ou seja, você pode chorar, não, mas eu também quero luzes e quero pagar o mesmo preço. O que ela vai falar? Então, me desculpa, né? Você vai voltar para a sua casa sem as luzes, porque eu não vou fazer. Ou você paga por esse serviço extra ou tchau. Entendeu? E aí você vai sair de lá com as luzes, com os mesmos trinta reais? Não vai. Então, nós diaristas também somos prestadores de serviço, assim como cabeleireiro. Então, a gente precisa se valorizar tanto quanto, né? Então, tipo, agenda com o seu cliente. Tipo, ó, são tantas horas, está incluso isso, não está incluso isso. Ser transparente, né? É. Ser transparente. E ter essa visão, não, eu sou um prestador de serviço. Entendeu? E aí, se portar como tal, né? Conversar. É muito importante a presença, a postura, o conversar, o dialogar. Isso já gera uma boa confiança. E depois, isso que a Nilda começou a fazer, que é estudar. A gente que é diarista, a gente tem que estudar. Tem, muito. A gente tem que estudar, né? Tem que ter com a mente aberta. Porque tem gente que pensa, ah, mas eu já faço isso há tanto tempo para aprender, mas o quê? Não, sempre tem. Sempre tem, né? Uma dica, uma técnica. Porque o que a gente quer? A gente quer fazer o que nós queremos, o que o cliente quer. Uma limpeza mais rápida, né? Porque quanto mais rápida, mais coisas dá para fazer no único dia. Eficiente, ou seja, uma pessoa que limpa rápido, que limpa eficiente, e que não gaste tanto produto. É. Né? Acho que é só, acho que eles gostam mais, né? E que não precisa torrar os produtos, né? Porque quando a gente gasta muito produto, faz mal para o bolso do cliente, faz mal para a nossa saúde, e faz mal para o meio ambiente. Ou seja, quando a gente está gastando muito produto à toa, está prejudicando todo mundo. A nossa saúde, o meio ambiente e o bolso do cliente. Então, quando a gente aprende a fazer uma limpeza sem muito produto, que dá para fazer. Por exemplo, essa casa aqui hoje, que nós limpamos. Gente, sabe o que a gente mais diz lá nessa casa? Detergente. Detergente. Vidro com detergente. Piso com detergente. Tirou pó com detergente. A gente limpou tudo com detergente. E depois eu vou mostrar para vocês como ficou tudo brilhando, gente. Só com detergente. E qual que é o produto mais barato da faxina? O detergente. E ficou tudo brilhando. E para dar um cheirinho, coloca o desimpetante da preferência, né? Ou até mesmo aqui nem tem as dicas que vocês colocam, o aromatizador, né? Sim. E aí, tipo, ah, Humberto, mas o detergente não tem cheirinho de limpeza. Ah, você pode misturar na água e passar no piso depois. Pode colocar no borrifador ou comprar algum. E deixa, porque cheirinho não limpa, né? Não. O negócio de deixar a casa cheirosa só fazer que limpa. É. O negócio é o brilho. É o brilho que fala, não é o cheiro. Ai, Nido. Então, hoje você já consegue se sentir segura se apresentando como uma diarista? Hoje sim. Ai, que bom. E depois que eu conheço você, os outros canais também que eu sigo e assisto essas lives que ajudam a gente bastante, eu me sinto mais segura. Que massa. E eu tenho esperança no futuro melhor para nós diaristas. Vai conseguir. Porque é igual eu falei para a Nido, eu falei, que nem hoje a sua faxina está quanto? Você tem os seus pacotes, né? Tenho. Você já estipulou isso certinho. Então, são pacotes de quantas horas? No mínimo, três. Aquela coisinha básica. E no máximo, oito. Isso na limpeza padrão. Então, a limpeza é a limpeza mais leve. Agora, a limpeza pesada, a partir de cinco horas, cento e cinquenta. Oito horas, está duzentos e cinquenta. Show. Está vendo? Olha a organização. Isso já é o fundamental, gente. Ela organizou os pacotes dela de acordo com o grau de dificuldade. Então, tem os pacotes de três a oito horas de faxina padrão. E tem o pacote de cinco a oito horas de faxina pesada. Cara, isso é muita organização. E você mostra isso para o cliente. Tem aqui, o que você quer para a sua casa. E aí, quando o cliente contratar, é tipo, fazer aquele bom trabalho dentro daquilo que ele já comprou, não é verdade? É que nem eu já falo, a importância da transparência. Se é uma limpeza padrão, ele já está sabendo que ele tem direito a uma prioridade e sabendo que eu já mando o textinho do que inclui a limpeza padrão. Já colou o textinho, já colocou lá o textinho. Do que é a limpeza padrão. Muito bem. É que nem, muita gente acha que é uma limpeza que não vai limpar. Não, limpa, pessoal. A gente não vai limpar a parede, já, né? Dependendo da prioridade do cliente. Agora, a limpeza pesada, dentro das horas contratadas, a gente vai fazer o possível da limpeza pesada completa, né? De acordo com a prioridade do cliente, né? É. Por que eu falo que é para a gente poder estipular o perfil do nosso trabalho, a carga horária certinho? Para a gente quebrar esse conceito de que a gente tem que dar conta de tudo. Você, quando começou, você tinha esse pensamento, né? Tinha. Eu também já. Eu já cheguei a sair de faxina, chegar... Teve uma coisa, eu cheguei 11 horas, saí meia-noite. Nossa, cheguei a ficar toda arrepiada. Você saiu meia-noite na casa da pessoa. Só que eles me levaram em casa, assim, porque foi um previsto também que aconteceu lá. Mas antes eu tinha essa coisa de só sair quando eu terminasse. E por aquele valor X, não tinha nada mais que isso. Então, tipo assim, mas graças a Deus eu sempre tive boas pessoas, bons clientes. Não tem nenhum, assim, que eu tenha para reclamar. São todos bons. Mas eu, digo assim... Eu tenho. Eu, tipo assim, eu também tenho que me impor. Sim. E isso eu estou aprendendo e colocando em prática. Agora, porque antes eu não me valorizava, eu achava que eu tinha que fazer tudo, né? E tinha que estar tudo perfeito e eu tinha que fazer dentro do tempo que fosse levar. Eu não estipulava minhas horas. Se fosse ficar até 9 horas da noite, o negócio era acabar. O negócio era acabar. E se você não acabasse, estivesse tando, você ainda se sentia culpada. Era bem capaz de voltar no outro dia e terminar de graça ainda, né? Quando já fez isso? Pelo amor de Deus, eu trouxe três tapas na casa. Por achar que eu tinha que dar conta de tudo e se não dei conta é porque eu não fui eficiente, não fui rápida. E às vezes é difícil, né? A gente pega casas e casas. E é isso que a gente tem que lutar, gente, para quebrar. A gente precisa quebrar esse conceito de que a gente tem que dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. Porque, por exemplo, a gente chega... Não é culpa. O tamanho da casa do cliente não é culpa nossa. Se ele ficou um ano sem limpar a casa seis vezes, não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Não é minha culpa. Se o cliente tem um monte de bibelô, miniatura, nicho, tapete, muito mal... Não foi eu que coloquei nada daquilo ali. Entendeu? Tudo isso demanda tempo. Então, o cliente que tem que assumir a responsabilidade dele nos cuidados com a casa dele. Então, tipo, a minha casa, eu vou precisar de tantas horas da Nilda para deixar ela do jeito que eu quero. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, vamos priorizar. Tipo, a Nilda, eu não tenho dinheiro para te contratar tantos dias ou tantas horas. Eu posso te contratar tanto. Então, eu quero que hoje você tenha para limpar isso, na próxima, aquilo. Entendeu? É, vai se organizando. Vai se organizando, né? Mas aí, do outro lado, a gente também tem prestadores de serviço que não são compromissários, né, Nilda? É. A gente também entende isso, né? Não dá para a gente colocar uma venda nos olhos e falar, não, todo mundo trabalha bem. Todo mundo é responsável, todo mundo é dedicado. Não. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Igual hoje, esse cliente da Nilda, meu Deus, a gente chegou na casa e a casa estava limpando. Né, Nilda? A casa limpando. Eu dei graças a Deus. E eu falei, ah, que bom que a Nilda me colocou numa casa limpa. É, mas eu nem vou deixar você sofrer, não, né? Ah, é porque a gente chegou, a cama do cliente estava perfeita. E é um homem, né, um senhor já, que mora sozinho. E ele super mantém o apartamento dele, que é imenso, né? E ele chegou e o apartamento estava limpo. Ou seja, a Nilda podia simplesmente ter feito o quê, né, Nilda? Jogaram um cheirinho, tiraram o pó e... Ah, vamos embora, já terminei, porque está limpo, né? Exatamente. Ela poderia simplesmente ter só dado um migué aqui e, sei lá, chega às 9, 11 horas, vai embora. Sendo que ele te contratou quantas horas? Seis. Seis horas. Mas se a Nilda fosse, digamos assim, malandra, ela podia simplesmente chegar aqui... Nossa, ele nem sujou a casa, né? Vou embora. É, mas tem muitas que fazem isso. Tem muitas que fazem isso, e isso queima o filme, né? Aí chega na hora da gente colocar o preço para o cliente, ele vai olhar para a gente e fala Você está doida? Tudo isso? Por quê? Porque a referência que tem é de um serviço de má qualidade, entendeu? É por isso que muitas vezes a gente não consegue colocar preço no nosso trabalho, porque tem aquela pessoa que cobra mais barato, mas que não faz um serviço de boa qualidade. Aí dificulta... E é que nem eu falo, a gente não tem que trabalhar por um preço barato e nem pela necessidade da outra pessoa, né? Que acontece muito também, quem é diarista. Às vezes não vende a qualidade do trabalho, vende a necessidade que passa. É. E isso é ruim, porque você presta um serviço. A pessoa tem que te ver, querer você pela qualidade do serviço prestado. Não porque sua vida é isso ou aquilo ou outro, né? Isso. É o que eu falo com as meninas que estão comigo. Tem que ficar comigo porque quer trabalhar e prestar um bom serviço. Não porque está passando por isso ou por aquilo ou outro. Exatamente. O cliente não tem nada a ver com isso, só tem que ter um serviço bem prestado. E olha que legal, é uma coisa que eu apoio muito, são as próprias diaristas montando suas equipes. Eu apoio muito mais, por exemplo, alguém entrar para a equipe da Nilda do que entrar para um aplicativo. Porque hoje você está treinando algumas pessoas já para aumentar a sua clientela. E a Nilda, a gente, ela cobra 25% em cima da indicação. É. 25%. Está super justo. Você dá o cliente à pessoa e 25%, gente, nossa, todo mundo sai ganhando. Diferente da plataforma que você vai trabalhar, que ela vai te cobrar, ela vai tirar 50% de você. Tira bastante. Ela vai tirar 60% de você. Então, que ânimo que você vai ter de se profissionalizar, de se dedicar, sendo que o aplicativo, a plataforma vai lá e arranca mais a metade do seu suor. É, porque quem está ali dando suor é a gente mesmo, né? Então, às vezes, isso acontece. Por isso que muita gente também tem um pedido para aquilo ir. Sim. Porque vai lá, presta um serviço de qualquer jeito. Tá bom, ganha pouco mesmo, vai lá presta um serviço de qualquer jeito, né? Exatamente. Porque está desanimada. Está desanimada. Mas aí a pessoa que contratou aquela pessoa, ela falou, nossa, mas eu paguei 250 e olha o serviço que ela me deu. Mas, tipo, você pagou 250, mas a pessoa recebeu 100. 90. É, bem isso. Entendeu? Por isso que a pessoa está desanimada, não está afim de trabalhar, não está afim de mostrar o seu melhor. Por quê? Chega numa casa podre para ganhar 80 reais, 100 reais, a pessoa não vai se matar. E é poucas que pensam assim, mesmo ganhando pouco, mas eu vou prestar um serviço bem prestado. É poucas, né? São poucas. Às vezes trabalha conforme que ganha. Uhum. Eu super apoio fazer o que igual a Nilda faz. Fez. Sai. Entendeu? Se qualifica, se profissionaliza, agrega valor no seu trabalho e vai fazer seu nome. Está fazendo seu nome? Já chama as amigas. É. É que nem eu falo, fica comigo, lógico, que nem todas são perfeitas, estão aprendendo. Mas tem um feedback bom, prestou um bom serviço, que nem eu falo, comigo vai... Exatamente, só vai crescer, né? Todo mundo cresce. Caso contrário, a gente não tem como continuar. Não dá para você, tem que ver outra coisa, porque faxina não dá. Mas quem empresta um bom serviço mesmo, pega as dicas, assiste os vídeos da conversa. O seu treinamento é assistir os vídeos da conversa. É, o meu treinamento é passar os links dos vídeos. Então, assim, a pessoa que quer, ela vai assistir, ela vai pegar aquilo para si e vai colocar em prática. Colocar em prática. Agora, quem não quer, só vai perder. Que nem eu falo, não trabalhe pensando em mim, trabalhe pensando em você mesmo. Exatamente. E aí o negócio vai. Ah, obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso para você, tá bom? De verdade, que você cresça muito, 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 muito. Então, muito, 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 muito. Que você fique assim, fera e que você alcance esses clientes que estão te esperando, tá? Esses clientes aí que pagam 200, 250, eles estão te esperando. Porque você já trabalhou na casa deles um dia. Bora achar. Obrigado por confiar no trabalho do Diarista, tá? Ai, obrigada a você. Bem-vinda. Vamos quebrar protocolos. Obrigado, obrigado. Sucesso muito, 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 muito. Muito obrigado. Muito sucesso, tá bom? Obrigada. Ai, eu mesmo. O dia de hoje foi maravilhoso. Então, quem oferece um serviço desse, merece ganhar bem, né? Você é de São Paulo. Então, se você é de São Paulo, tá vendo esse vídeo, a gente tá na Zona Leste, né? Na Zona Leste. Gente, ó, contrata a Neide e as meninas da Neide. Então, ó, vou deixar ali o link da Santa Faixina, pra vocês contarem. Um Diarista indica a Neide. A Nilda. A Nilda. Obrigado, Nilda. Oi, oi, oi.